Música 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 Alô! Música 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 Sejam bem vindos ao último dia de Natal O último dia de Natal, pá, porque Natal foi para aí 3 dias, Jesus foi nascendo, foi saindo da vagina de Nossa Senhora. Não sei nada. Está morrido. Mas eu estava-te a rir, deixava-te a rir. Não, para não. Estás a ver. Pronto, nós hoje já acordámos, tivemos à remora aqui um quarto que tinha muita tralha. Estás para a senhora. Não esquece de estar a aparecer. Não vou ao quarto. Mas, bueno, estava aqui uma tralhona e nós já conseguimos despachar mais ou menos. Agora vamos limpar a casa porque a minha mãe deve estar prestes a chegar e vocês sabem como é que são mães a chegar a casa de filhos, não é? Metem... Feito em tudo! Querem limpar tudo, portanto, eu vou tentar não levar com isso. Então, estamos a limpar tudo. Vamos começar por limpar a sala, não é? Bora lá. Entretanto, vou também mostrar-vos, posso mostrar-vos a minha irmã que está a cozinhar. Ela está a fazer os doces. Está a poder ajudar a mãe. Vai ficar encarregadíssimo e já estou a ouvir a voz da minha mãe. Pronto, a minha irmã já está a destruir toda a cozinha. Está aqui a fazer... Mas é porque está um sonho. Sonhos. Ali temos bolo rei de maçã, penso. Aqui, massa de sonhos, açúcar. E pronto. É isto. A cozinha está dentro de estado. A cozinha já deve estar quase a acabar. E nós vamos... Aaaaaah! Nós vamos limpar a sala. O pior da sala são mesmo este tufo aqui. 200. E pronto. Não tenho outro sítio de vapor. Portanto, está aqui. Basicamente. Pronto. E vou limpar aquilo tudo. Aquilo também está um... Estranho. E pronto. Bora lá. É isso. Mudo do Natal do Porsche. Agora sempre a destruir. Marta ou Jama? Ai, canina. Igual a da mamãe. E é o que vai. A minha mãe está com o pijama pela primeira vez na vida. O Pedro está de dieta. O Pedro vai ver. Tchau. Esta é a tua e teve que ser com os restos que sobraram dos embrutes. É isto? Sim, podes abrir. Eu já sabia. Já sabia? Como já sabia? Graças a Deus. Eu vou oferecer a minha mãe uma tampa para uma garrafa, ok? E agora esta é uma das minhas tampas. É uma garrafa. Uma fritadeira sem óleo. Você já sabe o que eu desejo para ela. Porque eu ouvi ela assim. O menino ia nascer para nada. Vai doer. Vai doer, vai doer. No meu Deus, não dá para nada. É uma garrafa. Mas olha, você vai virar do ar. Vai doer. Desculpa, desculpa. Vai doer. Vai doer. Eu quero o frito. Está mirando. Outro! Eu já sabia! Eu pensava que tu ias dizer! Eu já sabia! Eu já sabia! Mas não tinhas visto! E não... Ah! Ah! Mas tem uma etiqueta que diz com amor que é a loja Obrigada! Ah! Que bom! Que brinca! Não, pode ajudar! Vai! Olha! Ah! É simbol! É simbol! Põe a gente com os olhos Aquele lá... Aquele lá... Aquele lá... Ah! So fofin! Ah! Ah! Espero que lhe sirva! São rosinha! O quê? Ficaram bem? Boa! Obrigada! Obrigada! Ah! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Olha a pedra! Ah! A pedra! A pedra! A pedra! Vai ser desirmável! É igual! Só que em azul! Obrigada! Já está ao longo do dia! Espero que sirva! O que é que é que é? Este é ser furo! É que tens de se ver para ele! Obrigada! Temos aqui 100... Não! Não! Não, não serve! Não, não serve! Não, não serve! Sério? 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 É proteína? É proteína? É proteína? É proteína? Então é meu... Ó! Nossa! Eu pira lá e já comi quando eu tô a luz! Pira lá! Há dois gatais! Eu fiz a janela! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não tens camisola para o lado! Nós não sabíamos o que é que é! O avô Carlos tinha camisolas melhores! O avô Carlos! Não! O pé não era mais alto! O pé não era mais alto! O pé não era mais alto! Um casco alto do braço pode ser mais duro! Ai! O que éses trocar? O pé não era mais alto! É! O pé não era mais alto! É um casco alto! É um casco alto! É um casco alto! Olha aí que vibra! É esse! Como grana? Sim, ninguém vê! Parece grosso! Vamos lá! Vai doer a ti! Eu não tenho nada a vir tomar! A gente diz mamã. Mamã Miré, porque tens o que a mamã? Pegar mamã. Há duas mamãs. Mas eu sou mal de mamã. Mas eu quis. Mor, olha, cama. Uma sutra. Cama sutra. Tu estás a ver, cama sutra. Mais um brinquedo de dias poucos. É um aspirador pequenino. Parece muito, mas é só porque já vinha cá em casa. Essas são aquelas botas. Cozado que não vem a tempo. Cozado que não vem. Nada de volta, pessoal. Quanto fazem? É também para a Nicole? Será que isto tem potência para a Nicole? Não sei se gostas de ver colunas tem... Mas é, se não gostaste, é desta amiga. Se não gostares há outra pessoa, sei lá. Olha, Nicole, se não gostares... Espera, vai para dia 26. O que é isso? É uma coluna. De certeza. É utilizar a empresa para fornecer prendas que não são precisas, caralho. Eu não estou a toa. Não são precisas. E eu não estou a toa. Eu não estou a toa. Espera aí, mas tem aqui outra. Não sei se... São os fones. Tem a garia de cerveja. Não, não, não. Não, não. É o meu filho. Não, não. Não, não. Não, não tens nada que agradecer. Vais-te passar... Não tens nada que agradecer. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Boiado. Já calculado a pessoa se... Ah, pronto. Eu não vou lá. Olha... Do pay-a-da-champions não tem um... Olha, do pay-a-da-champions não tem um... Olha, do pay-a-da-champions não diz super bom que atrás. Se vocês gastaram muito dinheiro, eu gostei 10 paus em cada peça. Não, 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 não. Só que esta é da... MP. Olha cá. É... Using Day! Ah, uma foto, olha. É... Isto foi verdadeiro. O embrulho é o mais giro este. Foi, foi. A Paula, ela puxou mesmo os olhos e disse... Ah! É só se tiver jeito para tirar foto. Também é básico. É básico. Essas coisas viriam as minhas. Não vou tirar a do filho. Quer dizer... Isabela, deixa é para ti. É cenas muito básicas. É para ti muitas das histórias. É uma quinquilharia e nunca sabe o que é. Quinquilharia! Não, ainda foi na minha mãe, mas vai ser uma quinquilharia. Ah, é. Quer dizer, isto também é quinquilharia. Não, ainda não. Não, ainda não. Foi só porque foi feito à mão. Olha, foi feito à mão. É do teu logo. Só que isso, foi feito à mão. Fiche! Não, ainda não. Estava a ver! Estava a ver! Estava a ver! Já estava a gravar. O que é que tu disse? Este é o João. É porque é feio. Eu ia dar uma camisola também. Só que eles recebem sempre uma camisola. Ah, não me borrei! Ah! Mas estas madeiras dão um bom jeito. Eu gosto muito de ter aquelas na casa de banho. E aqui, aquelas está ali. É uma rastadita! É, uma rastadita! Ai, eu acho que eu vou ficar rica! Ai, você vai ganhar 10 mil euros! Vou ficar rica! Ai! Eu adoro rastadinhas! Arrasto-me uma vez a rastadinha! Olha, deixa-me uma cadeira! Pode ser uma colher. Eu sei que eu tirava o número de vezes, gente. Cinco vezes, cinco euros, seis, dez. Ah, ok. Um! 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 Dois! Quanto é que precisamos? No mínimo, cinco! Um! 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 Dois! Três! Calma! Não, precisamos de cinco, temos... Três! Quatro! 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 Símbolo Natal! olha, por acaso as minhas eu tirei as minhas há mais de um ano por acaso, eu gostei muito das minhas são bem confortáveis ganhas, não é? é aquelas que se chama um dois cinco ou mais três quatro 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 vai, vai vai, vai 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 quando as mães tornam a voz a minha mãe sabe que eu não uso vozes a fãs a fãs a fãs a fãs a fãs Ohhhh!!! É um sexto! É um sexto! Não! Vou só dar-lhe uma pessoa porque ele está lá mais... Uaaaaa! Yeeeeeeeeee! É visto não é amor? É tu! Aonde é que eu brinquei com isto? Aonde é que eu brinquei com isto? Aonde isto não vai brincar com isto? Não, Isabel é que tu disse que tu vinhas achado criada então! Onde é que eu fiquei parada? Não! Eu acho que tem que-me ir para o aninho de mim. Mas olha, eu vou falar com o calma. Eu vou comer-se a cor-de-rosa, as americanistas e o coração. Banda-se de tudo. Bem fixe! A minha para a vida também é uma desgraça. Mas é Galvin Klink. Oh menina! Olha a surpresa! É uma bola! Não sei o que é, esta eu não sei. Ah, não sei qual é que é. Não sei o que é. Olha, é o amigo. É tudo o corpo presente. Essa é da minha loja! Olha o que é! Escrito! A minha filha vai fazer uma coisa que é Flávio. Escrito! É prensada! É para pôr na nuvem. Eu gosto de mozes? Não tem culpa? Não tem culpa? Não tem? Tenho! 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 Faz-me muito jeito! Obrigada! É! É! Olha o que ele fez aqui! Sexta! Sexta e feminina! Sexta! Sogrinha! Começou aqui no meu telemóvel! Olha! 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 Bom! Tchau! arredirificando o dedo! העaração de o dedo! Pártica de o dedo! Ok! Eu vou! Iis numero ond! Elinito! O que vai? Ahahah recognize! 汪 onde? Ah AMNA! Vais tirar a madeira, Pelo? A madeira? Toma, amor! Ah, são palhetes! Mas são especiais! O que é isso? Logam sozinhas! São palhetas dos Guns N' Roses! É as partidas, não é? O que é isso? Tem falta de vista? Eu acho que vim aí, grande da frente! E bem beija-se! Caramba, oito que eu queria ir! O que é isso? Ah, é os dois amam sobremesa! Ah, tá! Toma! É uma careca! Careca? G cones,relas... Ahhhh! universidade Quem agregainkáção? Apalacheira, sua mãe, Que proí prawda! É como faz isso no blog? É como faz isso no blog? Você que não faz isso onde gasto nas minhas 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 links em suas minhas minhas menhas minhas 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 vacuumes... Isto é andalara? Sim, é andalara. Ah, mas tem aqui outro kit. Estás a ver para mim? Tem aqui um kit. Feliz Natal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música